Oração pelo seu esposo Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Olá minha irmã, eu quero convidá-la para junto comigo interceder pelo seu lar. Meu irmão, se você é um esposo, receba essa oração. Minha irmã, ore comigo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Reflita também na passagem de 1 Coríntios 7, versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Deus, como lemos na tua palavra, o marido descrente é santificado pela mulher, assim também como a mulher descrente é santificada pelo marido. Senhor, então nós separamos esse tempo para cumprir a primeira parte desse versículo. Homens sendo abençoados, santificados pelas suas esposas, pelas suas mulheres. Oramos a Deus por cada marido, Senhor. Abençoamos o papel dos homens aqui, de cabeça, de provedor, de sacerdote. Oramos, ó Deus, para que haja integridade, retidão, verdade, fidelidade, amor. Oramos para que esses homens, ó Deus, sejam honrados, tenham saúde física, emocional e espiritual. Oramos por cada marido, ó Deus, para que cumpra o seu papel, Senhor, com alegria, cobrindo, amando, respeitando, honrando a sua esposa, sendo bom pai, bom filho, cuidando dos seus deveres. Oramos por hombridade, Senhor. Oramos, ó Deus, para que cada esposo tenha condição, Senhor, de prover seu lar, seja respeitado, honrado pelas mulheres. Para que cada marido, Senhor, tenha as tuas virtudes, tenha o teu caráter, tenha um temperamento controlado pelo teu Espírito Santo, tenha a mente, Senhor, transformada, guiada pela tua palavra, para que cada esposo seja cheio do teu Espírito Santo, seja um verdadeiro adorador que te adore em espírito e verdade, seja alguém cheio de amor, de dons, virtudes, talentos. E se ele não é assim hoje, Senhor, nós declaramos que será, é questão de tempo, é questão do teu agir, do teu transformar, porque nós estamos orando aqui por maridos, Deus, homens, ó Deus, que sejam formados, resgatados, restaurados, a tua imagem e semelhança, homens, ó Deus, que são equilibrados, prudentes, amorosos, respeitosos, homens, ó Deus, que são exemplo, referência para uma geração, homens que não cedem, não são corruptíveis, não são corrompidos, não se deixam levar por vãs concupiscências, por qualquer vento de doutrina, oramos declarando que os esposos, ó Deus, que estão recebendo essa oração agora, serão assim, serão homens, ó Deus, que exercerão os ministérios na tua casa, serão bons funcionários, bons executivos, bons trabalhadores, bons comerciantes, comerciários, bancários, banqueiros, quem sabe, serão homens, ó Deus, que terão generosidade, liberalidade, serão fiéis no pouco e no muito, serão dizimistas, serão homens, ó Deus, que cobrem suas esposas com amor, com carinho, com respeito, com compaixão, com misericórdia, com paciência, que renovam o ânimo delas todos os dias, que servem juntos, Senhor, não aceitamos, ó Deus, as distorções desse templo, da era pós-moderna, guarda a mente dos maridos, que sejam equilibrados, que sejam, Senhor, de bom trato, que não provoquem a ira em seus filhos, que honrem também seus pais, se eles ainda estiverem vivos, oramos, ó Deus, por aqueles que estão no caminho de se tornarem esposos, que desde já, Senhor, possam receber essas virtudes, possam receber, ó Deus, essas declarações, possam ser abençoados, transformados, modificados, em seu entendimento, em sua mentalidade, possam, Senhor, te agradar em tudo o que fizerem, possam ser homens que amem vidas, que amem a tua casa, a tua causa, que compartilhem o que tem, que sejam, Deus, misericordiosos, hospitaleiros, não neófitos, que conheçam a tua palavra, que sirvam na tua casa, que abençoem, Senhor, a vizinhança, os funcionários, que cresçam nas carreiras, que sejam diligentes, a tua palavra diz que um homem diligente vai assistir entre os grandes, então, Senhor, que os maridos que recebem essa oração, nesse momento, Deus, tenham suas histórias alteradas, suas vidas transformadas, sua sorte modificada, que todo o pecado, a necessidade de libertação, seja acelerada, os discipulados, ó Deus, amadurecidos, Senhor, oramos fortalecendo cada esposa, que ora por cada marido nesse momento, oramos, ó Deus, cobrindo cada casa, intercedendo por cada lar, para que tenhamos homens, ó Deus, segundo o teu coração, homens equilibrados, ó Deus, homens, ó Deus, que manifestam a tua vida, homens, ó Deus, que frutificam o teu fruto, homens, ó Deus, que crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, homens, ó Deus, santificados pela tua palavra, homens retos, homens, ó Deus, que andam segundo a regra da tua palavra, homens que fazem a diferença, Senhor, abençoamos essas mulheres, encorajamos elas nessa oração, cobrimos elas também, para que abençoem seus maridos, intercedendo pelo seu lar, cumprindo, Senhor, esse ciclo, essa troca, esse ambiente, Senhor, essa corrente de virtude, de bênção, de um homem que santifica a mulher, de uma mulher que santifica um homem, e se essa mulher que ora conosco aqui agora, Senhor, não tem seu marido crente ainda, é salvo, conhecedor da tua palavra, que anda nos teus caminhos, que o Senhor presenteie ela, Senhor, no dia que se chama hoje, nesse tempo, com a conversão, com o resgate do seu marido, tira do vício, do pecado, tira, Senhor Jesus amado, da traição, do adultério, tira de tudo aquilo que o amarra, da mentira, da corrupção, do engano, do crime, do embaraço, da letargia, da apatia, da inércia, da displicência, da preguiça, Senhor, e levanta esses homens, através da oração destas mulheres, oramos, ó Deus, por cada lar aqui representado, e te agradecemos pelas vitórias que virão, pelas colheitas que teremos, por cada família, Senhor, que vai colher o fruto, a bênção, a resposta dessa tua oração, desse momento diante do Senhor, Pai, nós abençoamos também os diferentes pedidos, que são registrados nos nossos canais, por homens, ó Deus, por mulheres também, por filhos, por causas de emprego, de doença, de causas na justiça, causas de desengano médico, situações terminais, ó Deus, ameaças, libera a tua bênção, o teu milagre, o teu socorro, nós clamamos isso em nome de Jesus, amém, Senhor. Se você gostou dessa oração, compartilhe, eu te espero no próximo vídeo, para orarmos juntos novamente. Deus abençoe, um grande abraço.